Leve os jogos do seu celular para outro nível, com os gamepads da Ipega, que agora está com uma promoção imperdível. De 25 dólares caiu para apenas 19 dólares na loja da Gearbest. Compre já o seu no link aqui na descrição desse vídeo. Hey, meu nome é Giafioli e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal daquela série que vocês tanto pedem, mas o bolso chora e minha sorte não é das melhores. Isso mesmo, vamos abrir baú hoje aqui, meu parceiro. Tenho 7 mil ice, isso aí, essa é a quantia de ice que tenho. E é o seguinte, já tenho todos os heróis, todos os skins do jogo, eu sei que teremos mais novidades, eu poderia esperar para comprar essa skin, porém eu gosto de abrir baú, vamos lá, vamos torrar essa grana. E seguinte, vou gastar essa grana toda aqui hoje, que aí você vai gastar os 7 mil? Vou! Só que não, é mentira. Eu vou deixar pelo menos 3 mil, vou gastar 4 mil ice, beleza? Se chegar, se restar apenas 3 mil, eu paro. Por que vou parar? Porque aí eu garanto a skin quando ela liberar, beleza? Quando ela liberar eu já vou lá e compro, ela vai custar mais ou menos 1.500, eu acredito que a do Gampdial também vai custar 1.500, então com 3 mil posso comprar as duas. Então vou deixar 3 mil ice guardados aí, reservados para comprar o Batiste e para comprar a skin do Gampdial, do Gampdial Carnívoro, beleza? Espero que eu não precise disso, espero que com no máximo 2 mil já consiga aí a skin do Anubis. Mas o ideal é com 1.500 para não ter prejuízo. E galera, seguinte, eu vou mostrar aqui a vocês uma coisa interessante. O Gampdial está aqui, assim que não anunciou nada, mas está aqui. Uma skin que já temos aqui, precisa de um projeto para liberar ela. A dúvida é, se já está aqui em jogo, será que ela já está no baú também? Será que está aqui nesse baú de projeto? Bom, se tiver, vamos tentar consegui-la aqui hoje, beleza? Mas antes de tudo, ganca o seu joinha, cara, eu quero saber se vocês estão curtindo essa série. Vamos tentar chegar a 1.200 likes, sim, parece muito, mas não impossível. 1.200 joinhas nesse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos. Se acabou de chegar no canal, já clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações no sininho também, que é muito importante para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos aqui abrir essa caixa do Anubis. Vamos lá, 3 cartas e a primeira veio. Essa é uma coisa aqui que eu tenho que conversar seriamente com a Senk. Eles têm que tirar esse barulho aqui porque não faz bem para o coração. Isso é complicado, mas beleza, vamos lá, o Palace. E aí, agora, a primeira, cara! Glória, pai! Chegou o dia! A sorte finalmente esteve ao meu lado! Eu estou sem reação, sinceramente, porque isso nunca aconteceu. Estamos com 3 minutos de vídeo. E já ganhei a carta da primeira, gastei 250. Claro que eu gastei mais 250 ao vivo em uma live. Rápido, só abri um durante uma live 250. Então, no total, eu já gastei 500 Ice. Mas, cara, eu consegui essas 5 com 500 Ice. Tá bom! Demais, meu parceiro! Aí, agora eu botei fé. Agora, agora, vi vantagem, meu parceiro! Agora sim, vi vantagem! Ganhei essa skin aqui muito rápido, cara! Eu estou sem reação aqui! Eu não sei o que falar para vocês, não! Foi tudo muito rápido, meu parceiro! E aí, como é que faz? Como é que eu faço para ir em busca agora do... Do Campo de Al, cara! Do Bocão! Não tem como ir atrás do Bocão! Não tem mais nada aqui para comprar! Não vale a pena comprar esses baús aqui para mim! Porque, no meu caso, eu já tenho todas as skins! Como vocês podem ver aqui, de 35 skins, eu tenho as 35 heróis! É, quer dizer, skins disponíveis para compra! Porque existem skins de edições especiais que eu não posso conseguir! Como a skin... Deixa eu ver qual não tenho aqui! Da Kate, eu deveria estar mostrando aqui! Como está mostrando a da Petal, hoje já foi consertado! Era um bug? Era um bug, hein! Era um bug! Não! Está mostrando a da Petal! Por que está mostrando a Ação Limitada? Ah, eu tenho a Ação Limitada? Por que ela está cinza? Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Beleza! Beleza! Eu tenho a Ação Limitada! Eu nem sabia que eu tinha a Ação Limitada da Petal, cara! Pensei que eu não tinha! Ou talvez eu não tenha! Não sei! Mas por que ela está escura? Deve ser um dos bugs, cara! Porque a skin está escura ali! Então é isso, galera! Não tenho mais skins para ganhar! Esse foi o vídeo de pau mais rápido da história! Quase 5 minutos e já temos aí a skin! Vamos fazer o seguinte! Vamos aproveitar que o vídeo ficou curto e vamos para uma partida! Vamos jogar a partida rápida aqui! Deixa eu selecionar um modo de jogo rápido que dure 5 minutos! E esse modo de jogo é um Blitz! Vamos para o modo Blitz ranqueada para testar essa skin! Conferir essa skin em jogo pela primeira vez aqui no canal! Mas claro que vou trazer gameplay ainda essa semana aí! Mostrando essa skin para vocês aí! Nenhuma partida ranqueada no 5 contra 5 ou no 3 contra 3! Mas eu quero que vocês comentem aqui abaixo! Vocês querem essa partida ranqueada no 5 contra 5 ranqueada ou no 3 contra 3? Por favor, comentem aí abaixo! Deixa logo para garantir que já peguei aqui a skin! Por favor, comentem! Vocês querem essa partida ranqueada com Batiste em um 3 contra 3? Ou em uma partida 5 contra 5! Beleza? Então vamos lá! Vou com a build CP mesmo aqui! Não vou com a build WP! Temos um sol ali também! E uma castra! Era bacana! Tem um era mais tanque aí! Mas não temos! Tudo bem! Vamos que vamos! Vamos para o jogo! Cara, eu estou com saudade do modo Assalto! Olha que maneiro! Está mostrando o ranking lá! Só que está muito estranho esse ranking aí! Está mostrando o 10 ali! Mas está meio feio! Quer dizer que o lado esquerdo é o 3 contra 3! O lado direito vai ser o 5 contra 5! Então, o stalke ali! Consegui o ranking 4 na temporada passada! Eu consegui o nível 10 na temporada passada! Fui ver Inglourius na temporada passada! Temporada anterior também! Vamos buscar nessa temporada se tornar Inglourius nos dois modos de jogo! 5 contra 5 e 3 contra 3! Bom! Eu vou guardar qual é o talento aqui! Será que eu uso agora? É! Vamos usar, né? Deixa eu ver aqui! Pegar... Qual é o adversário mesmo? Ah! Tranquilo, cara! Tranquilo! Pegar esse aqui! Pegar esse aqui! A botinha! De defesa! Vamos embora! Puxa o fole! Eu tinha até esquecido! No início ali eu estava selecionando o talento com tanta paciência! Agora não! Agora não! Porque eu estava considerando ali como se fosse um... Opa! Me lasquei tudo! Me lasquei tudo! Me lasquei tudo! Foi uma bagunça! Nem a skill maximizei todas ali! Eu estava considerando que fosse um modo assalto ainda! Lembra que o modo assalto você tem que escolher qual o talento selecionar? Eu ainda estava com aquilo na cabeça! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É... Eu sofri muito dano ali, cara! Puxa! Brabo, hein! Peraí! Lá era essa... Dois WP? Eu meti o louco aí! Pegar esse WP logo, cara! Estou chegando aqui! Ih, rapaz! Aqui o adversário está totalmente na vantagem! Caramba, velho! Boa! Matou! Ixi, matou não! Eu estou pegando os danos ali! Absurdo, parceiro! Isso! Double kill! Troca aí! Como é que faz agora? Estamos perdendo mais que a amuleta ali! Deixa eu ir baixo rapidão! Melhorar essa defesa! Cara, WP é que está andando dor de cabeça, velho! Pegar a jaqueta de metal aqui de cara! Pegarei também agora aqui! Mais dano, parceiro! Mais dano! Vamos embora! Deveria pegar um bota também! Cara, eles têm que ficar juntos! Sem mim eles não vão ganhar de jogo não, cara! Estão ficando sozinhos! Por isso que estão perdendo! Ah, estão trolando, cara! Aí, aí trolou para onde, velho! Sem mim não tem condições, cara! Não tem condições! Fiquem juntos! Não vai ser mim não, velho! Fica comigo! Vamos ganhar bonito, cara! Tem que inaugurar essa skin bonito! Vamos lá! A partida é rápida! É um blitz, mas tem que ganhar, parceiro! Eu ainda tenho um fuso ali! Não vale a pena comprar outro! Vamos embora assim mesmo! Os caras só precisam de mais 4 fios aí para vencer o jogo! Complicado! Eles podem estar levando! Levou, levou! Boa! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Não tem nada aí não, maluco! Olha, Kerst, bota aí, bota aí, bota aí! Você leva a torre, parceiro! Leva a torre, filho, rapazinho! Vai em cima, rapaz! Eita, usei que você me despirou para usar a primeira! Aí, aí, não, 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 aí, ficou feio, parceiro! Aí, ficou feio, parceiro! Eita, foi essa skin lá na cara da moléstia! Ah, cara, meu time trolou, galera! Não deu para inaugurar bonito, não, a skin! Ah, cara, não vou dar nem joinha para eles, vou dar joinha para o adversário, cara! Fiquei 3 barra 1! Mas, de toda forma, já deu para mostrar a skin aí para vocês! Claro que vou trazer gameplay aí no 5x5, no 3x3 para vocês conferirem essa skin, beleza? Então é isso, jovens! Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo! Esse foi o vídeo mais curto de abrindo baús! Foi um pouco mais longo porque jogamos uma Blitz aqui, mas, cara, na primeira já consegui a skin! Inacreditável, inacreditável! Então é isso, jovens! Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui! Até a próxima! Fiquem com Deus e tchau! Tchau, tchau!